Presidente, senhoras e senhores vereadores, justifica-se o regime de urgência dessa moção de contrariedade por se tratar de caso com risco de vida a muitos pacientes e que pode causar os severos problemas que a suspensão pode causar àqueles que dependem da medicação de seus familiares. Como a Aline Manchand falou, essa suspensão deverá ocorrer no dia 30 de abril. Então, é mais que urgente essa casa, se os nobres pares concordarem e entenderem que sim, aprovar essa moção de contrariedade para ser encaminhada para os devidos responsáveis. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Bortoland.